Cada vez que nos aprofundávamos nas investigações, ficava mais claro que o acidente havia começado muito antes de Miguel Quiroga desesperadamente pedir por vetores para aterrissar. Começou quando uma companhia aérea sem a menor condição de funcionar foi constituída na Bolívia. Nós falamos aí em nome de aproximadamente, numa conta bem rasa, umas 300 pessoas. Nós falamos de mães, filhos que ficaram sem pais, de crianças que num determinado momento depois do acidente voltaram a ter terror noturno e incontinência unirária. Nós não sabemos qual vai ser o dia de amanhã, mas o dia de hoje é luta. Vai ser luta até o fim. E nós gostaríamos de contar com o apoio de vocês. Representantes dos familiares das vítimas, do clube catarinense, da ANAC, do setor de seguros, participaram da audiência. Depois de quase três anos, há muitas perguntas por serem respondidas. Como essas autoridades responsáveis não observaram a documentação do seguro, que tinha uma cláusula de exclusão que impedia que este avião viajasse para a Colômbia, como esses órgãos não impediram a ANAC de viajar, porque não foram enfáticos e exigiram que a ANAC cumprisse o regulamento. Responsabilização de todos os envolvidos, o repasse às famílias de indenizações justas e a garantia quanto à adoção de medidas e procedimentos de segurança em voos como esses são questões em aberto. Faltou realmente um controle específico, tanto da Bolívia quanto da Colômbia, em não permitir que a Lamia fizesse esses voos. Não foi um caso. O acidente da Chapecoense não é o caso isolado, ele não é o final da história. Existe muita coisa que aconteceu antes que permitia que as agências tivessem o controle e permitiam que as agências negassem que a Lamia voasse ou mesmo parassem as operações da Lamia. Quando há um relato de todas as empresas que falharam, eu não vou deixar de fora a ANAC. Parece que o nosso estilo brasileiro é sempre jogar a culpa nos outros. E o Estado brasileiro nunca reconhece as suas ilegalidades, as suas falhas e é por isso que esse país nunca muda. Ninguém vai competir, trabalhar e falar assim, ó, vem cá, qual que é a empresa que nós vamos, qual hotel que nós vamos ficar, o que que nós vamos comer. Não, nós estamos entregando as nossas vidas, eu entreguei 20 anos da minha vida ao meu clube, à minha confederação e vendo essa negligência, esse absurdo, esse descaso que aconteceu com esses atletas.